Meus pensamentos Um videoteiro que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora por um lugar todinho meu Quero morrer de impreviçosa pra deitar Em minha volta, sintonia de fardais Cantando para a majestade sabia A majestade sabia Tô indo agora por um banho de cascata Quero adentrar nas matas Quanto só se eu desci Aqui eu vejo quantas lindas e selvagens Quantas lindas do passagem Perfumado Tô indo agora por um lugar todinho meu Quero morrer de impreviçosa pra deitar Em minha volta, sintonia de fardais Cantando para a majestade sabia A majestade sabia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Como dar a realidade para este mundo de Deus O que meu eu, este tão desconhecido Jamais será traído por este mundo de Deus Tô indo agora por um lugar todinho meu Quero morrer de impreviçosa pra deitar Em minha volta, sintonia de fardais Cantando para a majestade sabia 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 Tô indo agora por um lugar todinho meu Quero morrer de impreviçosa pra deitar Em minha volta, sintonia de fardais Cantando para a majestade sabia A majestade sabia A majestade sabia